A capital das missões, como é conhecida, foi a primeira cidade do estado a receber os deputados da comissão especial que debate a previdência pública. Santo Ângelo tem 80 mil habitantes e a população ocupou todos os espaços do plenário da Câmara de Vereadores. Na primeira audiência, a população questionou, tirou dúvidas e conheceu os detalhes da reforma da previdência. Deputados federais também participaram. A primeira reforma a ser feita tem que ser a tributária, para que a gente cobre tributos dos bancos, lucros, dividendos, renda, grandes heranças, grandes fortunas, e não tire direito, que é o que essa previdência vai fazer, acionar a previdência do povo trabalhador. Os deputados apresentaram números da previdência relativos às cidades da região das missões, que comprovam o quanto a previdência é responsável por impulsionar a economia dessas cidades, movimentando o comércio e gerando lucros. Quem participou, entendeu os riscos que a proposta apresenta. Foi um debate muito importante, bem produtivo. As pessoas não estão conscientes do que pode acontecer com a reforma realmente. Elas vão muito pela mídia, pela informação mal passada, mal informação, na verdade. Para o deputado Pepe, é importante que a população participe dessas audiências. Que as pessoas possam ter conhecimento disso. Uma proposta de reforma que retira direitos, dificulta o acesso à aposentadoria, diminui o valor das aposentadorias, e, principalmente, se introduzir no regime de capitalização individual, trará prejuízos enormes para os trabalhadores e trabalhadoras. Então, o objetivo das audiências públicas é esse. É colocar luz sobre o assunto e permitir que a sociedade gaúcha possa debater a proposta. Legenda Adriana Zanotto